Chegamos ao ponto da mesa da raqueta. Mas enfim, estamos na entrada. Então, como eu dizia, dou conta de uma extraçãozinha. Nada pessoal, tá? Mas você não é a maior interessada no meu retorno. Minha pele, meu plano. Você decide, Peter. Sou uma binóia. Sou eu que tô na caixa, dona. Peter Quill é nosso líder. O fardo de sua quase-morte cai sobre os ombros dele. Totalmente de acordo com o plano do Rocky que eu prestei atenção, com certeza. Viu? Nem o Capitão Cadete Espacial combina as acrobacias dele. Peraí, como assim acrobacias? Só acho que a gente não devia confiar num equipamento que você nem vai estar por perto pra usar. Nome? Guardiões da Galáxia. Nunca ouvi falar. Eu sou Hulk. Vendedores de monstros. Hoje, pelo menos. O que tem na caixa? Uma abominação monstruosa de meio-mundo e o sujeito mais brutal do quadrante. Passando. Passando? Rocky. Quer dizer... Ele é pequeno. É uma besta infernal, igual a sua senhora. Seria sábio se reconsiderasse. Tá bom. Vão andando. Antes que eu mude de ideia. É claro que se a patroa não gostar, vou ter que botar essa caixa fora com os restos de vocês. Besta infernal? É uma denominação precisa. A besta tem um comportamento infernal. Gostei. Não vai ser muito fácil sair se tudo der errado. Vai dar tudo certo. Temos um monstro maneiro e um bom plano. Eu seria mais cauteloso, Peter Will. Se Lady Hellbender perceber nossa farsa, sua vingança será terrível. O quê? Eu deveria ter medo, só que ela é considerada infernal? Ela tem um zoológico de meia-tigela. Não é zoológico. Lady Hellbender tem um exército de monstros. Alguma chance de serem tratadores? Armados? Eu nunca vi um guardo. Mas já vi um pisotear um homem até a morte. Tudo bem. Na pior das hipóteses, a gente corre pra Milano. Seu plano genial é sair correndo? Plano B, que nós não vamos precisar. Mas, sim, ela não vai conseguir perseguir a gente com a família monstro. Ah, fala. Sério? Por que não acopulamos direto aqui e evitamos superfície em nosso planeta? Por que eu fui um piloto? Vem com uma brinca hoje. A gente precisava de tempo pra ajustar o plano. Agora tá perfeito. Lady Hellbender não é tola. Quando seu monstro assumir, ela vai presumir que fomos nós. Presumir, sim. Mas não saber. Não há ponto de nos perseguir por toda a galáxia, pelo menos. É apropriado para uma guerreira da estatura de Lady Hellbender. Algum dia, será a nossa estatura. Ha! Não a sua. Ele vem aqui perto da jaula e repete isso, bem? Foco, gente. É hora de entrar no papel. Ele tá dizendo que você também tem que atuar. Exato. Um crânio de Guilheron? Isso sim é um troféu valioso. Com trinta e... Isso explica a caixa forte. Inestimado? Caixa forte? Dane-se a sua filtração. Vamos fazer um bom e honesto roubo. Não! Me sigam e prestem atenção. Não se aproximem do trono de Lady Hellbender. Se ela decidir se aproximar de vocês, não se mexa. Nada de movimentos bruscos. É um barroco na vista adiante da minha rainha. Ouve-me de banalidades, meu irmão. Perdão, minha rainha. Não era a minha intenção. Eu sei qual era a sua invenção. Não pense que sou tua larga. Você não é o primeiro a alheia a ter capturado o Ngara. Ah, senhora turbida da autenticidade. Se a captura é de fato o que você diz, prove ou sofra todas as consequências dos outros golpistas. Eu garanto, senhora... Para soltar. A gente consegue. A gente consegue. Você está livre aqui. Traga o próximo vendedor e transfira 10 mil unidades para a família desse último. Fale. Olá, eu sou o Senhor das Estrelas. Ok. Drax o Destruidor. A ruína do titã louco em carne e osso. E... Bota a carne nisso. Sua presença é uma honra. Você é muito menor do que eu esperava. Ah, é? E o que você esperava? Talvez a gente possa resolver isso. É improvável. Veja o Destruidor. Eu posso ser um tanto... Focada. Peter Quill. Acho que ela está flertando comigo. Entra no jogo dela, cara. Sei lá, faz um elogio. Você consegue. É melhor mesmo. Você é patético negociando. Tchau. 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 E quanto vocês querem pela besta infernal? 20 mil unidades. 20 mil. Nenhum centavo a menos. Na verdade, a gente recebeu uma oferta de 20 mil unidades. Do colecionador. Doutor das Fronteiras, certo? É senhor das estrelas. Tá ao lado. Eu sei que tipo de criatura o colecionador busca. Se o Tifan tivesse feito uma oferta por uma besta infernal, eu saberia. Como eu não sei de nada, é óbvio que é mentira. É um blife. Silêncio! A criatura não vale nada pra mim. Nada? Você não vale nada. O que acha de 15 mil? Sua besta infernal não serve nem pra alimentar meu Flerken. Você tem um Flerken, e eu que não valho nada? Eu te mostro que não vale nada. O que você tá fazendo? Pra não ver, Will. Pessoal, tinha que ativar agora ou desfugir. Quem é o monstro agora? Que coisa é essa? Você ouviu aquela maldita? Ela não ia pagar nada. Então a gente vai morrer, porque ela não tem seu ego, querido? É, tem nada! Não, eu tenho dinheiro! Dinheiro! Não receberemos mais. Nossa, a gente deu sorte. Não tem nada de sorte nisso. Porta a briga pra depois. Temos que continuar. Onde estão meus trocas? Eu quero incinerar os Guardiões! Que que é isso? Ela tá atrapalhando! Ah, troca! Volte o anjo! Não tá morrendo, Will! Faz outra coisa! Eles deixaram sair! Pula! Beleza, vai. Vamos tentar sair daqui inteiros, pessoal. Ainda não acabou. Fome que é. Eu vim aqui pegar unidades e não vou sair sem ela. Isso. A gente esvazia a caixa forte que vimos na subida. Você tá brincando, né? Nem o Peter é maluco assim. Você quer dar no pé ou quer receber o pagamento? Não olhe pra mim. O Rock meteu a gente nessa confusão. Ele que resolva. Mamão com açúcar. A gente só tem que voltar pros elevadores. Não cause a nossa morte com sua imprudência, Rueda. Tá me dando lição? Você fez uma chacina intergaláctica. Ainda há tempo de executar mais uma vítima. Não, não. Eu sou um monte. É. Podia ter sido melhor. Também podia ter sido pior. Lembra de Arach? Eu sou um monte. A gente também conseguiu sair atirando de lá, né? E ainda roubamos aquela arma biológica no caminho. Temos companhia! Tava na hora. Saca só aqueles capacetes! Será que eles tem caras feias que baixam? Ele chegou! Pena que não vamos ter papos por isso. Então volte para o seu ofício lucrativo, rapaz! Quem sabe esses caras que os levam até o elevador? Que o rastro dos mortos leva direto para a gente! Lá se vai nossa relação de negócios! Lady Galvator não vai perdoar essa retarela! Fiz terceira! Esses caras não perdem tempo! Terei que afiar minhas lâminas de novo! Não lutamos pela primeira vez! Talvez os melhores fiquem para o final! Como eles enxergam dentro daqueles capacetes? Certo de amador! Capacetes tem pontos cegos! Joga isso, Stagg! Acaba com ele, Stagg! Sim, trocaíra! Quem sabe a tropa nova aceita o roedor como um adiantamento? Ah, claro! Me oferece como sacrifício! A Hellmanger vai retirar os quatro cantos da galáxia atrás da gente! A galáxia não tem canto! O roedor foi a escolha errada para o novo plano! Não fique amargo, só porque perdeu a namorada! Não fique amargo, só porque perdeu a namorada! Respira, Berta! Destruir! Não há dúvida! Ele realmente está conversando comigo! Bom, estamos prestes a ataltar o namorado! Não há dúvida! Acho que a Hellbanger não vai nos contratar! Lady Hellbanger não vai perdoar esta retaliação! Já acabou? Tipo, o plano está muito bem! Pelo menos eu estou fazendo a minha parte! É uma partida teras pequena! Vai, tira sarro! Mas sem mim não iam conseguir passar por essa porta! Sem você a gente nem teria visto essa porta! Tudo vai valer a pena quando a gente limpar a caixa forte! Não sabemos se conseguiremos acessar o conteúdo dela! Só se preocupa se vai conseguir carregar um monte de tesouro que a gente vai roubar! Fique tranquilo! Como eu disse, sopa no mel! Uma caixa forte é só saquear! Eu darei cinco mil unidades ao Hellraiser que matar esses supostos guardiões da galáxia! Beleza, galera? Vamos lidar com uma catástrofe por fim! Até o poste! Essa pode ser a nossa chance de cair fora daqui! A gente não vai antes de ser pago! Uma 4ª Legado, devia nos enfrentar pessoalmente. Que tal ninguém nos enfrentar? Ok, vamos ter que abrir caminho no giro até a caixa forte, grande coisa Falei que devíamos ter tentado prender um clube É bom que essa caixa forte seja a mãe de todos os tesouros Eu já me contenso com nossas vidas e o dinheiro da muda É nem a hora de desviar Estou pronto para destruir Da próxima vez um beijo em suas palavras, óbvio Até parece que ia me segurar se ela fizesse carinho na sua cabeça Encontrem-nos e matem-nos Eu quero as cabeças deles Acaba com eles, Gamora! Não tem nem solta! Acaba com eles, Gamora! Ninguém se mexe comigo Mas é pouco Eu só ia deixar ela te levar Lady Halpenter devia nos enfrentar pessoalmente Você só quer mais uma chance ou enfrentar com ela? Seu fim vai ser afiado Não podem fugir para sempre, Guardiões! Não dava para ter segurado a onda só mais um pouquinho, Rocky! Acabei por correr o Macaio! Foco, Rocky! Tem mais Hellraisers pra gente encarar! Melhor continuar andando Estamos andando A gente devia andar mais rápido Foi por pouco! Sigam ele Lutem, covardes! Pessoal? Acho que caímos uma armadilha Mas que filha! Não, ela disse armadilha Todo mundo, procurem uma saída Rápido! Aquele olho só seca, não! São dois! Isso me parece um trabalho pro destruidor Eu quebrarei mil pedaços Quer que a gente raste? Veja no escovo, eu não vou me molhar de novo Vamos virar picadinho, faz alguma coisa! Não era assim que eu imaginava-me o primeiro encontro com Lady Albena Ah, grande porcaria a ela Eu aposto em você sem pensar, Maroma Não tente, militares, um diálogo Sua imprudência constrangeu todos nós Ai, tinha que ser água Pense nisso como carmarito Claramente é Por aqui Silêncio, galera Venham, vamos emboscar eles na caixa forte Perfeito Isso não me parece Mais um plano totalmente infalível dos Guardiões da Galáxia A gente tinha que ter vendido o Drax Da Helbender tava quase implorando por uma noite com ele Meu dom não está à venda A praga doméstica ainda nos deve doze mil unidades Doze? De onde tirou isso? O cálculo está no meu nível de frustração Respirem fundo porque a gente chegou Uma caixa forte como prometido E uma porta gigante trancada Já comigo Cuidado! Foi emboscada! É, foi emboscada pra eles Mais quinta unidades, goidor Gostei desses golpes Gostei desses golpes É assim que se faz Mostra o poder do seu mútu A morte chegou Eu mal posso esperar pra ver a cara da Lei de Ulalá Eu não conheço essa tal de Lei de Ulalá Tá aí o motivo por que devemos ter escolhido o Groot. Não foi a melhor decisão. Já entendi. Esse gado da réu não é saco de pancada. Parece até que eles não gostam de ser roubados. Tá bem bom, mano. Últimas palavras? Nem acredita que a gente conseguiu. Eu nunca duvidei. Eu vou gostar disso. Sair daqui vai ser o maior vazamento. Um problema de cada vez. Estou aumentando sua dívida. Vamos acabar logo com isso. Deixa comigo. E eu mal posso esperar pra ver a cara da Lady Lula lá. Que tal não ver a cara dela nunca mais? Esse gado da réu não é saco de pancada. Parece até que eles não gostam de ser roubados. A gente sabia o que estava fazendo. A gente sabia o que estava fazendo. Você estragou tudo. Ok, a barra está limpa. É contigo, Rocky. Seja rápido. Claro. Toma uma tranca daqui até Zender. Já não consigo abrir. Vou aumentar sua dívida para cada minuto que você demorar. Aguenta aí. Genialidade não se apressa. Todos os Hellraisers para a caixa forte. Bom, eu acelero aqui e rezo para dar certo. Escuta aí. E aí Ataquem sim. Eu lembrarei seu top. As forças de Lady Lula Bender estão mais presentes. Ela sabe deles, que é rancorosa. Pronto, Axel. Obrigado, você. Eu vou tentar os trios de um chão. Tem alguma previsão? Eu não preciso precisar, mas o tempo que eu perdessem, você me distraiu. Quanto tempo vamos ter que continuar assim? Segura onda aí. Eu não me engano. Virou um picadinho. Porra, esse cara é tão forte. Sem pena. De surpresa, é mais legal. A gente se deixou empurrar lá num canto sem saída. É faltado esse celular. Minhas lâminas estão esgotadas. Minha paciência está esgotada. Respeito a Hellbender, nós vamos dar uma surra nele. As forças de Lady Lula Bender estão mais resistentes. Já mais um pouquinho. Esses que a banca é genéricos, são fratos demais. Bom trabalho, Peter. Parece que esse daí não sente dor. Nem vai voer. Mentira. É hora de morrer. Quando quiser, Rod. Não me apreca. Eu consigo, confia em mim. Os inimigos de Lady Lula Bender se nós estão formidáveis. Não é? Bora para si. Eu quero ver se eles voam. Vamos! Eles não param! Então, estou acabando com eles. Minhas lâminas estão esgotadas. Então, começam a ajudar. Vamos atrás. Por que a Hellbender está de comer para esses caras? Não sei. Continua batendo nele. Quem sabe ele existe. Já sei que vou gostar. Quanto tempo vamos ter que continuar assim? Escura a onda aí. Eu não quero nada. Como ele ainda está de perto? Não é minha culpa se ele acabar escolhado. Faz picadinho deles. Que furada para eles. A gente se deixou empurralar uns anos sem saída. Esta sala é simulada. Minhas lâminas estão esgotadas. Bom, a gente não vai trocar. Andeja o que? E agora, Peterfield? Vamos sair fora enquanto a gente pode. Vamos sair fora enquanto a gente pode. Não consegue descrever a Hedron. Trata da porta. Eu? Nada. Você! Gamora, é proibido matar o coleguinho. Quem disse? Está literalmente no seu contrato. Eu não concordei com isso. Eu sou um culto. Ele é um risco, Peter. Ha! Falou a mulher mais procurada da galáxia. Mais letal. Tá mesmo. Que tal? Obrigada, Rocky. Por quase ter nos matado. Por colocar a gente dentro da caixa forte mais michuruca da grande nuvem de Magalhães. Você disse que teria tesouros. O crânio de um Guilheron não tem preço. Valer nada. É diferente de... Pessoal! Precisamos de um plano. Concordo. Meus braços estão moderadamente cansados. Aguenta firme, Drax. Gamora, protege ele. O Rocky e eu vamos tentar achar algo de valor. Grude! Vise não quebra nada. Não é possível que só tenha tralha nesse monte de flaco. Bom, é melhor que nada. Mas... Maravilha! Ainda não é o suficiente, mas a gente chega lá. É assim que eu gosto. É que o plano não foi tão ruim no fim das contas. Também não foi bom. Beleza. Isso paga a nossa multa, pelo menos. Por que parar agora, depois de tudo que ela aprontou? Eu volto por roubar tudo. Do que ela aprontou? Basta! Peter Quill? Está muito silencioso. Silêncio do tipo A Paz do Silêncio ou Silêncio Sepulcral? Com certeza o Sepulcral. Drax, me diz que você não trancou a gente aqui. Eu não fiz nada. Estou quase impressionada. A criatura da floresta é mais feroz do que parece à primeira vista. Aproveitem o conteúdo da minha Caixa Forte, Guardiões. Será a última coisa que vocês vão ver. Uma pena desperdiçar meu gás glintariano com intrusos tão indignos. Tentem não derreter em cima do meu crânio de Guileron. Temos que achar uma saída. Agora! Além de inestimável, é difícil de limpar. Espira fundo, pessoal! Só eu sinto que estou queimando. No corpo todo. O gás glintariano dissolve material orgânico, deixando apenas uma pilha de ossos enlameados. Então, vamos dar o fora daqui enquanto ainda temos os óculos para isso. Usa um visor, Will. Eu não quero tirar um arranjo no piso dessa mulher. Usa o seu visor! Tem uma saída atrás dessa parede! Com licença! Você não vai conseguir só com as suas mãos. Precisamos de algo pesado. Gamora! Consegue derrubar uma daquelas luminárias? Sai de baixo! Isso não deve ser preso! Está esperando o quê, Will? Manda o Marumba arremessar esse negócio que você mesmo queira fazer! Drax, arremessa isso na parede! Com toda a minha força! Agora sim! Vamos nessa, galera! Espero que saibam o que está fazendo! Somos só nós dois! Vamos ver o que vai dar! Está todo mundo bem? Gamora! Drax! Vou sobreviver! Meu tecido epitelial está intacto. Rocky, Groot, cadê vocês? Flark! Alguém está vendo uma saída? Eu estou vendo uma luz. Bom, não vá na direção dela. Guardiões da galáxia! Quantas vezes vou ter que matar vocês? Enrola ela, Peter. Quanta audácia! Pensar que vocês podiam roubar de mim! Só para constar, nem todo mundo estava de acordo com o plano. Valeu, Will. Vai, me entrega de uma vez por todas. Sabe o que eu fiz com as últimas pessoas que acharam que eu era um alvo fácil? Soltou elas? Estou sem ideias. Fomos pecos. Lady Hellbender, vamos resolver com honra. Enfrentarei você em um combate. Com honra? Sua oferta não vale nada, destrutora. Não há como escapar da minha ira! Por mim está ótimo. Andarilho, defore ele! Oh, é isso que é um monstro de verdade. Logo vai ser um ponto de liberdade. Pra mim, com o menos braços, melhor. Agora sabemos o tipo de monstros que a Hellbanger costa. É, o tipo que come a gente. Eu sempre senti que eu ia tirar a janta de alguém. Todos são comida de alguém. A hora que eu passar é agora! Batia ele! O que esses bichos já alimentam? Vocês estão prestes a descobrir o que vai. Vamos pagar! Por isso! Agora, acabe! Sem braços, esse bicho não terá nada, lutador! Acabe com ele! Agora, não creio! E a nós! Acabe com os braços, eu foco! Não tenho chato, eu tenho um monte! Faz tempo que não corpo alguém. Estava só esperando... Receba a morte! Isso sim, é um monstro letal! Se ele sangra, dá pra matar! Não! De novo, não! Chega de ficar com ele! Acabe com isso! Beleza! Não vou acabar com isso do mundo! Só não esquece do grandão! E cuidado com os recintos! Não precisa malar com ele! Vamos, pegue ele! Estou contido, Drax! Agora, ataque com todo! Agora, ataque! Depois, você me agradece! Fazia um tempão que eu não explodia nada! Agora, contém! O quê? Não! Gamora, horas do dano! Toma essa! Prepare-se! Vamos, eu já vou mandar um tiro no escuro! Você não possui uma arma de fogo! Está tentando segurar! Malvê, sucesso! Sufoque ele, minha fé! Vamos, pegue ele! Seu esforço é louvável, talvez! Você não está usando ela? Não tem mais problema aí! E agora, Victor? O exterior deles rezenera! Esmaguem as estragas! E agora, Will? Pega ele, Tigrão! Eles se arrependerão desse suco! Victor, Will! Permita-me atacar esse tolo! Onde eu toque a arma? Se culpa! Vamos! Eu não vou dar um tiro no escuro! Uma punha amada, quer dizer! Eu não vou me deixar de mirar! É um antarilho! O que fizeram por você? Isso acaba! Acaba! Já! Hora de lançar o pulete! Esses negócios são uma pulpa! Claro! Não! Podem ser... É um antarilho! Para quem quer se queimar! Agora! Acaba! Muito bom! Tonto! É minha hora de brigar! Estou pronto para destruir! E aí, Will, quer ver um foco de assuntismo? Ainda pode ir! Vou te voltar às caixas! Vale para o cinema! Eu quero te enganar! Ele, eu estou bem! Para isso que servem os animos! Ah, está difícil, hein? Só a própria aba terá sua punha! Vamos acabar com isso! Não cuida, está te andando! Sacaram-me! Vamos botar esse monstro! Vamos apoiar! Atenção nos explosivos, queridos meus! São quentes demais, suas tropas ambulâncias! Certo! Último tentáculo! Escolheu mal as palavras! Vai por aqui! Cuidado! Ah! Volta! Pessoal! Conseguimos! Estão vivos! Travam-me, torturador! Todo mundo! Pega uma moto! A gente saiu inteirinho! Ainda temos que ir embora daqui e ir rápido! Aperta o cinto, galera! Isso é que é a viagem! Não é hora de comemorar! Nós cometemos um grande erro! E faturamos uma bolada! Não há como escapar da ira de Lady Halbender! É o que veremos! Mas que... Pessoal, a vida é firme! Seus ossos são meus guardiões da galáxia! Pessoal, a vida é firme! Pessoal, a vida é firme! A gente fugiu daquele lamaçal com dinheiro, não foi? Dinheiro que você nos obrigou a roubar! Ah, e o assalto que fizemos em Sitopia? Não lembro de você, reclamando! Lady Halbender não é um banco! É, não mesmo! Se ela fosse, o Sack teria sido mais generoso! Opa, 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 opa! Um problema de cada vez! Lady Halbender vai querer vingança! Pode apostar! Ela vai ter que entrar na fila! Primeiro tem que falar com a Corel! Quanto antes pagarmos essa multa, melhor! É, pra gente poder voltar logo a ser pobre! Que estranho! Você só pensa em dinheiro, roedor? Não! Eu também penso em bombas! E bebida! Bombas feitas com bebida! Nicky? É verdade! Você mesmo! Tem alguma coisa errada com a conexão! Tirou um negócio? Sim, não adiantou! Nicky, a sua mãe tá por aí! Preciso muito falar com ela! Ela tá comigo! Dentro de mim! Depois que você partiu, a gente foi pra zona de quarentena e não escondi, viu uma? Tentou ajustar a frequência? Foi a primeira coisa que tentei, não deve ser isso! Não tô te ouvindo, Nicky! Pode chamar a sua mãe! Eu sabia que ia falar meu pai! Muita luz! O grande negativo é que eu disse que eu não agri! Tem algo de errado com essa garota! É, ela é da tropa nova! Consegue consertar? Tá, tá bom, sossega aí! Vou dar uma olhadinha na antena! Ela é de volta! Eu posso trazer! Só preciso...